O texto do chamado PL das fake news, discutido na Câmara, não irá mais a plenário. Líderes partidários decidiram criar um grupo de trabalho para debater um novo projeto que trata da regulação das redes sociais. Depois de uma reunião na tarde desta terça-feira, deputados governistas e da oposição decidiram abandonar o texto em discussão e não votar a atual versão do PL 2630-20, apresentada pelo relator Orlando Silva, do PCdoB. Com a mudança de relator e a criação do grupo de trabalho, as discussões em torno do projeto devem recomeçar praticamente da estaca inicial. Para ver se a gente consegue, num curto espaço de tempo, fazer uma construção de um texto que tenha oportunidade de vir a plenário e ser aprovado sem as disputas políticas e ideológicas que estão em torno do 2630. Ele está fadado a não ir a canto nenhum. Por mais esforço, por mais consideração que a gente tenha ao relator Orlando e por mais esforço que a gente tenha feito, nós não tivemos nem tivemos tranquilidade, e os líderes deixaram isso bem claro hoje, de apoio parlamentar para a votação com maioria no plenário da Câmara. A intenção de líderes partidários é que o texto se expanda para além dos temas da fake news e legisle também sobre inteligência artificial. A discussão sobre o projeto de lei que regula as redes sociais voltou com força ao Congresso após os ataques do dono do X ao Judiciário Brasileiro e ao ministro Alexandre de Moraes.